Música E não gostar de ninguém Me pedi palhaço, me chocou na mão Me pedi sol, tirei meu coração Tudo entrou, foi, foi, quis E aí vai me perguntar E hoje eu fui feliz Fui feliz Acerca a mão da gente, tudo se perdeu Você não foi a Julieta, eu não fui romper Se história de amor, teve quando esse fim Palavra não durava, mas me deixou em mim Quando eu falo na G, é de tudo se perdeu Você não foi a Julieta, eu não fui romper Se história de amor, teve quando esse fim Palavra não durava, mas me deixou em mim Música 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 Música